Os parça da minha quebrada Diz que eu tô sumido há um tempo Pior que eu tô E nem tô podendo falar nada Já gastei todos os meus argumentos Isso porque eu sou de vila E ela é mó patrícia Cola na quebrada pra me buscar Fala doce a fala Que nós não combina Já liguei o foda-se Nós dois juntos, tá, Meg? Porque ela gosta de tudo um pouco E eu gosto de pôr com tudo Ela é um absurdo Ela é Porque ela gosta de tudo um pouco E eu gosto de pôr com tudo Mais uma vez vou ter que furar Porque ela gosta de tudo um pouco E eu gosto de pôr com tudo Ela é um absurdo Ela é porque ela gosta de tudo um pouco E eu gosto de pôr com tudo Mais uma vez vou ter que furar com todo mundo Isso porque eu sou de vila E ela é mó patrícia Cola na quebrada pra me buscar Fala doce a fala Que nós não combina Já liguei o foda-se Nós dois juntos, tá, Meg? Porque ela gosta de tudo um pouco E eu gosto de pôr com tudo Ela é um absurdo Ela é porque ela gosta de tudo um pouco E eu gosto de pôr com tudo Ela é um absurdo Ela é porque ela gosta de pôr com tudo um pouco E eu gosto de pôr com tudo Mais uma vez vou ter que furar com todo mundo Mais uma vez vou ter que furar com todo mundo